Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Romanos capítulo 1 versículo 17 Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito, o justo viverá pela fé O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza Está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou A mesma permanecerá conforme transcrita E será assinada pela mesa